Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Obrigado por me dar esses novos tesouros. A chegada das gêmeas enche a casa de alegria. Elas queriam muito conhecer todos vocês. E para comemorar, a família prepara uma grande festa. Vamos ver quanto tempo dura essa felicidade. Nesta terça, após o que a vida me roubou. Oh, não, papai, você te fugiu. Penúltimo capítulo de Meu Coração É Teu. Oh, não, papai.